porque o ser humano ele é muito inteligente ele só precisa ter uma coisa força de vontade e querer muitas pessoas falam assim ah, eu queria tanto trabalhar com venda de carro, mas eu não tenho eu não tenho dom eu não tenho dom, eu não tenho essa capacidade e tal então isso pode ser trabalhado então entre as pessoas totalmente, totalmente o que faz uma pessoa ter segurança para oferecer um produto e vender? é uma pergunta interessante ela conhecer o que ela está fazendo conhecer o produto em si por exemplo, eu vou vender um celular então eu vou estudar sobre esse celular eu pego esse celular, eu vou estudar sobre ele quais as funções dele, o que ele faz você tem que entender o que o seu produto faz e o que ele não faz ah sim, para você conseguir discriminar bem quando a pessoa te interroga então quando você entende ele você começa a ganhar confiança já poxa, eu já conheço o produto aí você vai ter uma outra barreira que é falar de valores é é sempre o tabu ali da conversa ali, a pessoa na verdade quem está comprando quer sempre ter o melhor preço e quem está vendendo quer vender bem, né? para ter o lucro e muita gente tem dificuldade de falar de valores humm